Só quem tem certeza que o Tite tem que ser demitido, comenta aqui nos comentários, fora Tite. Pode comentar, deixa os comentários de vocês aqui, fora Tite. Se você quer que o Tite seja demitido agora, agora do Flamengo, seja mandado embora do Flamengo, vá aqui embaixo nos comentários e digite aí, fora Tite. Vamos levantar essa campanha agora, agora, porque esse camarada não merece estar no Flamengo. Não é a primeira vez que eu falo isso e não vai ser a última. Enquanto esse cara permanecer no Flamengo, eu vou vir aqui e protestar, fora Tite. Fora Tite, o Flamengo não merece ter um treinador medíocre. O Flamengo não merece ter um treinador burro, que não sabe sequer dar treino, que não sabe sequer organizar um time. Não sabe sequer fazer esse time do Flamengo jogar futebol. É burro demais. Então, se você quer que o Tite seja demitido, vá aqui nos comentários. Vá aqui nos comentários e coloque, fora Tite. Fora Tite. E o paparazzo rubro negro. Com certeza vocês conhecem aqui, pô. Cara famoso, um dos maiores influenciadores do Flamengo. Meu amigo pessoal, gente boa pra caramba, um grande flaminista, representou. Foi a minha voz, foi a sua voz, torcedor rubro negro. Mas o que aconteceu, Almeida? O que eu queria, o que eu queria falar pro Tite? O que você queria falar para o Tite? O Papa foi lá e falou na cara do seu Adenobac. Na cara, representou a nação rubro negra. O pilhado também foi com tudo. Deu a sua opinião. Meteu o cacete no Tite. Mas o paparazzo, irmão, o Gabriel Reis, o paparazzo, foi pra cima do Tite. Eu vou trazer isso aqui pra vocês, cara. Representou. E lógico que eu vou dar minha opinião sobre isso. O paparazzo fez certo em questionar o Tite? Fez certo em questionar o Tite? Ali na coletiva, irmão. Na coletiva, na cara do Tite. Vou trazer essa situação aqui pra vocês e nós vamos discutir isso, beleza? Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo pra geral e também ativa o sininho das notificações. Semana passada, onde o Flamengo perdeu o primeiro jogo pro Penharol no Maracanã por 1x0, após essa derrota do Flamengo, o seu Adenobac, o seu Tite, veio na coletiva e falou o seguinte, afirmou que o Flamengo iria criar a metade das oportunidades que criou no Maracanã, ia criar na casa do Penharol, no Uruguai, iria fazer pelo menos um gol. pediu pra ser cobrado, ele ainda falou, me cobrem, me cobrem, ele falou de boca aberta, me cobrem isso. E ele foi cobrado. Foi cobrado. O pilhado largou o aço pra cima desse Adenobac. Vamos acompanhar. O Tite tem que ser demitido. Sendo bem direto, deixando as coisas bem claras aqui, não tem como esse treinador continuar no Flamengo com essa diretoria. Por quê? Se essa diretoria demitiu o Dorival Júnior, sendo campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, porque disse que ele não estava apresentando futebol, esperado, eles têm obrigação de demitir o Tite hoje ou amanhã. O futebol é horroroso, um time que precisava criar e quase não teve chance de gol, gente. Não dá pra aceitar o Tite como treinador do Flamengo. Manda ele pro Corinthians, se dizem que ele é tão bom por lá. Vai pra outro clube, no Flamengo não dá mais. Até porque se ele continuar no Flamengo, essa diretoria vai provar que não tem critério nenhum. Vai provar que mentiu pra demitir o Dorival. Por quê? Demitiram o Dorival porque falaram não estava apresentando futebol esperado. Foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Agora pro Tite só resta a Copa do Brasil. E não venha me dizer que é um bom ano se conquistar a Copa do Brasil, que eu acho que também não vai ganhar com esse time apático, ruim, que não chuta a bola pro gol e com esse treinador. Não venha me dizer que o ano foi bom. Foi péssimo. O Flamengo investiu milhões e milhões como sempre, pagou caro num treinador ruim de novo, e o Flamengo fica fora da Libertadores mais uma vez contra um time fraco, assim como foi contra o Olímpia. Cara, tá coberto de razão. Thiago Asmar, pilhado, tá coberto de razão. Cobertíssimo de razão. Tem que ir pra cima desse treinador burro. Tem que ser demitido já. O time do Flamengo é uma bagunça. O time do Flamengo não é treinado, irmão. É inacreditável. Se for pra estar ali na beira do campo e trocar as peças, ou colocar as peças no seu devido lugar ali e mandar os caras jogar futebol, até eu faço isso. Até eu quero ganhar pelo menos a metade do que o Tite ganha no Flamengo pra fazer essa merda que ele faz. E outra coisa eu faria melhor. Muito melhor. Muito, mas muito melhor. É inacreditável, cara. O Flamengo gastou mais de 100 milhões. Milhões em contratações. Pra nada. Pra esse treinador pegar o time do Flamengo e jogar na lata do lixo. Pegar esse time do Flamengo e jogar na lama, no buraco. Fomos eliminados pelo Pinharol, um time ruim. Que só veio pra se defender nos dois jogos e o Flamengo é tão incompetente que não conseguiu fazer um gol sequer. Um mísero gol sequer o Flamengo conseguiu fazer, cara, contra o Pinharol. Os caras têm medo de chutar no gol. Não chutam na porra do gol do adversário. Não arriscam o chute de fora da área. Teve um lance onde o Gerson recebeu a bola dentro da área. Ao invés de chutar, foi querer dar uma rodada pra porra. Vai tomar no... Sabe, irmão? É inacreditável. A falta... Porra, teve um lance onde, no primeiro tempo, o Bruno Henrique tocou pro seu Alexandro. O cara desistiu da bola, irmão. Se joga na porra da bola e lança pra dentro da área. Porra, se... Cara, se o Arrascaeta não se joga naquela bola do primeiro gol do Gabigol contra o River Plate na final da Libertadores de 2019, se ele não se joga naquela bola não teria saído gol. O Plata, o Gonzalo Plata viu a bola passar na frente dele e o cara congelou. Congelou, irmão. Se joga na porra da bola. Isso é Libertadores, porra. Isso não é campeonato carioca. Isso não é campeonato de bairro. Se joga na porra da bola. Agora já era, porra. Fomos eliminados da Libertadores. Fomos eliminados da Libertadores. E sobre essa questão do Tite, né, pedir... Pedir pra cobrar ele que o Flamengo iria fazer pelo menos um gol no Uruguai e não fez o gol, cara. O paparazzo foi pra cima. Lógico, desabafou em um vídeo e depois na coletiva questionou o Tite na cara dele. Houve um bate-boca e o paparazzo foi pra cima. Vamos acompanhar. O Tite é uma vergonha. Você falou que o Flamengo ia fazer um gol no Uruguai. Que ele não tinha saído o gol. O Flamengo não chuta no gol. O Flamengo não chuta no gol. Não chegou nenhuma bola no Gabigol. O Flamengo não tem jogada. O Flamengo não tem nada. Sabe o que vai acontecer? O ano vai pro lixo. Mais de 100 milhões gastos nessa janela. 18 milhões de euros pra contratar o Alcaraz. E sabe o que você fez, Tite? Não usa os jogadores do Flamengo. Não sabe utilizar esse time que era pra ser campeão de tudo. É uma vergonha. E eu vou dizer o seguinte pra quem tá no comando no Flamengo. É um recado. Se esse cara continuar vai ser eliminado também na Copa do Brasil e não vai ganhar. É nada. É uma vergonha. Você, Tite, é uma vergonha. Que inacreditável. Projetei sim porque a minha atividade profissional é projeitar assim. Uma coisa é promessa. Eu não tenho bola de cristal. Uma coisa é trabalhar pra promessa. A outra... Então não coloca. Saiu o gol, Tite. Uma coisa é promessa. Uma coisa é promessa. É promessa pra poder projeitar. Gol lá, com a bola, né? Vai sair gol, né? Vai sair gol. Acabou. Acabou. Vai sair gol, é? Beleza. Valeu, valeu. Saiu o gol, é? Saiu o gol. Saiu o gol, é, Tite. Você tá certo. Saiu o gol. Você tava certo. É. Tava certo. É isso, meu amigo. É isso, meu amigo Papa. Ó, você tá de parabéns, Papa. Aplausos pra você. Você representou. Você foi nossa voz. Você foi a voz da nação rubro-negra, da torcida do Flamengo. Você representou. Você questionou o Tite. Você falou na cara do Tite o que eu e o que a nação rubro-negra gostaria de falar naquele exato momento. Você não falou na coletiva que o Flamengo ia fazer pelo menos um gol? Cadê a porra do gol? Cadê a porra do gol, Tite? Seu incompetente burro de merda. Cadê a porra do gol? Seu burro, incompetente, ex-treinador. Não conseguiu fazer a seleção brasileira em três Copas do Mundo chegar numa mísera semifinal. Não conseguiu fazer a seleção brasileira chegar numa semifinal de Copa do Mundo em três disputadas. Vocês acham que o Tite iria fazer o Flamengo chegar numa semifinal de Libertadores, porra? Vocês acham mesmo isso? A gente tá numa semifinal da Copa do Brasil por muita sorte. Por conta da incompetência dos outros clubes. Tite, porque qualquer um time hoje ganha desse Flamengo comandado pelo Tite. Qualquer um, qualquer um time hoje ganha desse Flamengo comandado pelo Tite. Um retranqueiro de merda. Um retranqueiro da porra. É isso que ele é. Puta de um retranqueiro. Tem que ser demitido já. Tem que ser demitido já. Comentem aqui embaixo nos comentários. Fora Tite. Coloca nos comentários aqui. Vamos estourar aqui esse negócio de comentário aqui. Fora Tite. Pode comentar aqui. Fora Tite. Ei Tite, a gente não te aguenta mais. Na verdade a gente nunca te aguentou. A gente te engoliu. No seco. Por conta dessa diretoria. Porque a gente ama o Flamengo. A gente ainda chegou a acreditar que iria dar certo. Chegamos a acreditar que iria dar certo. Mas tá aí. Eliminados da Libertadores. Caso perdido no Campeonato Brasileiro. Não dá mais pra ser campeão lá. E agora, minha gente. Se esse cara continuar no Flamengo. Iremos ser eliminados da Copa do Brasil também. Anotem isso aí. Se esse cara não cair amanhã. Se esse cara não cair nesta sexta-feira. Se esse cara ainda continuar. Se esse cara ainda for pro próximo jogo do Flamengo. Não vão demitir mais ele. E sabe quando vão demitir ele? Vão demitir quando ele foi eliminado da Copa do Brasil. Pode escrever aí. Pode anotar o que eu tô falando pra vocês. Pode anotar o que eu tô falando pra vocês. Não dá mais. Fora Tite. Sai do meu Flamengo. Meu Flamengo não precisa de você. Você que precisou do Flamengo. Não conquistou um título sequer. Mas Almeida ele conquistou o Carioca. Ele não tem nem a medalha do Carioca. Pra provar que ganhou um título pelo Flamengo. Vocês lembram o que ele fez com a medalha de campeão Carioca? Ele deu pro vice. Pro treinador do vice. Eu nem lembro qual foi o clube que o Flamengo ganhou lá do campeonato Carioca. Rezende. Acho que era Rezende. É isso? Nem lembro. Ele deu pro treinador do outro time que foi vice. Ele pegou a sua medalha. Ah, eu sou o cara. Ah, eu sou humildizão. Eu sou o tal. O bom samaritano pega aqui. Você que merece. Você foi vice. Você que merece a medalha de campeão. Nem isso ele vai ter como provar pros seus netos. Ah, vovô. Você foi campeão pelo Flamengo? Fui. Mas cadê a prova? Cadê a porra da prova? Treinador medíocre. Treinador medíocre. O que eu gostaria de falar que eu não posso? O que eu gostaria de falar aqui sobre esse Tite? Eu não posso, cara. Porque é muito pesado. Porque ele não é só medíocre e burro, não. Ele é outra coisa também, mas eu não vou nem envolver outras questões aqui. Porque o Tite tá entalado aqui, ó. Tá entalado aqui, ó. Que eu gostaria de falar sobre esse cara. É inadmissível, cara. Inadmissível. É inadmissível. Fora Tite já. Comenta. Deixa aí nos comentários. Fora Tite. Fora Tite. Diretoria do Flamengo. Manda esse cara embora ainda nesta sexta-feira. Manda esse cara embora do Flamengo ainda nesta sexta-feira. Porque senão... Cara, tá se repetindo o 2023. Se repetindo o 2023. Não vamos ganhar um título de expressão sequer. Um título de expressão sequer. Por conta da incompetência desses dirigentes. Desse presidente Rodolfo Landim. E por conta desse burro incompetente. Chamado Adenor Bach. O Tite. Comenta aí embaixo. Fora Tite. Esse foi mais um vídeo. Então é isso. Até a próxima. Saudações. Titei. Tchau.